É uma fia na voz Deixa quem quiser falar que a gente não combina Essa nossa diferença não importa, eu sei que você tá na minha Tá geral comentando que a gente não tem nada a ver Quando tá longe de mim Mas sei que o seu coração não consegue me esquecer Viaja num beijo do pretinho Tá com saudade de mim A princesinha que adora o abraço do pretinho Tá com saudade de mim A princesinha que se amarra no abraço do pretinho Tá com saudade de mim A princesinha que adora o abraço do pretinho Tá com saudade de mim A princesinha que se amarra no abraço do pretinho Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique, divulgações Deixa quem quiser falar que a gente não combina Essa nossa diferença não importa, eu sei que você tá na minha Tá geral comentando que a gente não tem nada a ver Quando tá longe de mim, mas sei que o seu coração não consegue me esquecer Viaja no beijo do pretinho Tá buçada desde mim, a princesinha que adora o abraço do pretinho Tá com saudade de mim, a princesinha que se amarra no abraço do pretinho Tá com saudade de mim, a princesinha que adora o abraço do pretinho Tá com saudade de mim, a princesinha que se amarra no abraço do pretinho DJ Felipson, o melhor do som automotivo Tá com saudade de mim, a princesinha que adora o abraço do pretinho Tá com saudade de mim, a princesinha que adora o abraço do pretinho Tá com saudade de mim, a princesinha que adora o abraço do pretinho